Música Boas pessoal, sou o Sir Casas e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez é um vídeo vlog como podem ver Eu estou aqui com o Bart Simpson Olá Sou o Bart Simpson Bem pessoal, isto vai ser um vídeo vlog Mais descontraído Mesmo para eu mostrar Como vocês puderam ver no título Mostrar o meu quarto Uma coisa que eu reparei, no outro dia eu estava a ver os meus vídeos Como se eu não visse os meus vídeos Porque eu tenho de editá-los e não sei o que Ok, não interessa No outro dia eu estava a andar pelos meus vídeos antigos e etc E uma coisa é que Desde que eu comecei o meu canal eu moro aqui E nunca, nunca, nunca Eu mostrei o meu setup Ou mostrei o meu quarto no geral Nunca mostrei, nunca mostrei O desastre que é o meu quarto A sujeira que é o meu quarto Como eu basicamente gosto de estar E etc E decidi fazer aqui um videozinho assim mesmo bonito Não é? Eu vou ligar aqui a luz A luz, a luz A minha é a luz Na vossa casa é luz Na minha é a luz Luz Não sei porquê Ok, não sei Mas pronto, só para começar Muitos de vocês sabem Outros nem por isso Vocês sabem que eu, como ser caso e etc Eu apareço nos vídeos Vlogs, webcam, facecam, etc Eu apareço nos vídeos Sem óculos nenhum Assim como vocês me estão a ver Mas a verdade é que eu uso óculos, pessoal Deixa eu colocar bem Que estes óculos são muito Dobram-se muito E simplesmente É Mas a verdade é que eu uso óculos Eu tenho de usar óculos Basicamente permanentemente E não posso utilizar lentes de contacto Portanto eu tenho mesmo que utilizar óculos E é Em relação ao Youtube É que eu costumo tirar E quando é para sair e etc Eu costumo tirar Mas não devo Mas eu tiro, mesmo assim Mas pronto Não sei São manias minhas Mas tudo bem Eu vou passar então a fazer aqui um 360 acima Muito rápido Para vocês verem rapidamente Algumas coisas antes de começar a mostrar o quarto E Isto foi 780 720 aliás Ok, olá Tudo bem com vocês? Mas ok, não interessa Não é isso que eu quero mostrar Vou mostrar então o quarto Como eu vivo Onde é que eu me sento O meu setup E a porcaria Que está ao redor do meu quarto E as roupas no meio da cama E tudo desastrado E etc, etc É assim que eu vivo É assim que eu gosto E eu vou mostrar um bocadinho disso Não é? Eu acredito que vocês gostem de ver este tipo de coisas Conhecer mais os vossos youtubers favoritos Aqueles que vocês seguem E isto é mais ou menos um vídeo assim Eu não sei se vocês no futuro vão querer alguns vlogs assim Mas vou mostrar-vos aqui Para começar Vocês podem ver Está aqui a minha televisão Aqui a minha televisão Onde eu tenho aqui A minha A minha Playstation 2 E tenho ligado a minha Playstation 3 Que está aqui no chão Porquê que está aqui no chão? Olha as minhas sapatilhas Porquê que ela está aqui no chão? Ela está aqui no chão Simplesmente porque eu tenho que ligar Vocês podem ver estes cabos todos Eu tenho que ligar cabos HDMI Da televisão para a Playstation E da Playstation para o computador Porque no computador eu tenho uma placa interna Que é para poder gravar o GTA E jogos que sejam da Playstation 3 No caso Esta é a minha mesa Está aqui A minha mesa O meu setup Este é o meu setup O meu setup Não é? O meu setup E vocês devem imaginar Mas espera aí Mas se esta é uma mesa tão grande Porquê que o monitor está aqui? Porquê que o teclado está numa cadeira? Os fones aqui O teclado não devia ir aqui O monitor não devia ir aqui E ter esse espaço todo livre Todo bonito e etc A verdade é que pessoal Eu gosto de me sentar na cama Eu gosto de me sentar na cama Sim eu fico com as costas meio tortas Mas isso não me dói Há muita gente que pode lhe doer Isso e é por isso que lhe dão cadeira E acredito que até faça mal Mas eu gosto de estar sentado na cama Vocês podem ver aqui a minha cama rapidamente Isto é só roupa pessoal Isto são as mantas E muita gente Chegou a ver algumas vezes No Twitter Por causa do Simor Ou Dark ou etc Tweetarem a minha manta A minha manta Dizem que era de tigresa Mas são dois tigres pessoal É basicamente isso É por isso que eu Pronto Ok Ficam com estas cores Mas pronto Isto é tudo roupa Porque eu sou muito preguiçoso a arrumar E depois temos aqui as coisas todas do Mundial Porque o Brasil ganhou o Chile E passou para os quartos de final E é Brasil Ok desculpem já chega Mas pronto pessoal Outra coisa que eu vos quero mostrar Está aqui A máscara do Capitão Américásio Ele vai aparecer mais vezes no canal Eu vou fazer um vídeo de GTA dele Eu vou fazer um vídeo de Sky Wars dele Eu vou fazer vários vídeos sobre este senhor aqui Olá 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 Capitão Américásio Culo de corolho Desculpa Desculpa Não era a minha intenção Ok Vamos então ver aqui outra coisa Temos aqui o póster Do Tufazes 1 Do primeiro Tufazes que foi no Porto Cercásio Ferromonas 14 e 15 de Junho no Porto Cimor Dark Frame Mr. Remedy Mr. Nicky Hermie E Mr. Dr. Master Porquê que eu disse Mr Ok não interessa Dr. Master Pois é pessoal Já agora que estou a mostrar este póster do Tufazes Vai haver um Tufazes novo Um Tufazes 2 Para aqueles que não sabem Poderam não ter visto o meu vídeo Vai haver um Tufazes 2 Em Lisboa Na FIL Dia 5 e 6 de Julho Vou deixar todos os links na descrição www.tufazes.com E vocês vão poder ver Em relação a isso Ok Vamos voltar aqui ao nosso setup Podem ver O desastre que está aqui Olha Gelados Coisas de gelados Teclados E telemóveis antigos Aqui E jogos da Nintendo 3DS Aqui abandonados Sim pessoal eu tenho uma Nintendo 3DS Só tenho 3 jogos Tenho Mario Kart Mario Kart 7 Tenho o Tekken 3D Este Tekken 3D E tenho também O Pokémon X Pokémon X Não Pokémon Y Aliás O Pokémon Y Depois temos mais algumas coisinhas Nada de mais Porcaria por aí Mal arrumada Ali uma bebida Podem ver Ali é uma Sprite Pronto estou a fazer publicidade Porque é uma parceria que eu tenho com elas Em que eu faço publicidade E eles dão-me tampas Do 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 Ok Vamos lá então mostrar-vos aqui mais alguma coisa Tenho aqui pesos Depois tenho aqui uma foto com a Miss Que eu tirei Que vocês puderam ver no Instagram dela Eu tirei com ela Aqui uma foto com a Miss Não tenho muita mais coisa sinceramente Para vos mostrar aqui no meu quarto Olhem tenho aqui Clube Social Vinda do Brasil Porque aqui em Portugal não se consegue E a Miss trouxe-me Quando ela veio cá Deixem-me tirar esta porcaria daqui Paçoquita Está aqui Paçoquita Paçoquita mesmo também Importada Importada mesmo do Brasil E não tenho muita mais coisa Está aqui mais Paçoquinha Isto foi um inscrito que me deu Ainda não comi Está aqui inteirinho Isto foi um inscrito Num encontro que eu tive lá em Janeiro Em Fortaleza Depois tenho aqui alguns monecos Monecos Alguns monecos Alguns monecos do Sercásio Etc Vocês podem ver aqui Está aqui mais um Está aqui mais outro Depois tenho aqui Coisinhas que os inscritos me foram dando Ao longo do tempo E deixa cá ver Outra coisa que eu vos queria mostrar Está aqui Olhem só Eu tenho aqui boosters De Yu-Gi-Oh! Pois é pessoal Eu sou muito fã de Yu-Gi-Oh! Sou muito 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 Fã De cartas de Yu-Gi-Oh! Faço coleção Tenho por volta de umas 1500 2000 Algo assim do género Tenho muita carta mesmo E eu não sei se vocês gostariam Que eu fizesse alguns vídeos Assim Especiais Ou seja Tipo como se fosse um terceiro vídeo No canal de vez em quando A abrir Boosters De Yu-Gi-Oh! De Yu-Gi-Oh! Não sei se vocês gostam de Yu-Gi-Oh! Etc Mas digam nos comentários Se vocês estariam interessados nisso Eu sou capaz de trazer Porque eu comprei Há pouco tempo Comprei não Graças a Multiversos Vocês vão ter o link na descrição Graças a Multiversos Que é uma parceria Que eu tenho Vou poder abrir Boosters aqui no canal Se vocês assim quiserem Vou poder abrir Boosters E Dex E etc De Yu-Gi-Oh! Aqui no canal Mas pronto Não tenho muita mais coisa a mostrar Era basicamente isto Que eu vos queria mostrar E falar Está aqui o meu quarto Basicamente Vocês acabaram de ver o meu quarto Está aqui o meu setup Então é aqui onde eu fico sentado Basicamente Eu sento-me na cama Eu sento-me aqui na cama E coloco aqui o teclado na cadeira Porque eu não gosto de me sentar na cadeira Porque depois doi-me o rabo E pronto E não gosto Eu antes tinha tudo bem organizadinho Mas decidi colocá-lo assim Porque assim posso-me também deitar Aqui na minha cama E simplesmente mexer No computador na mesma E ver algum filme E etc 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 É basicamente isso que eu tenho Para vos mostrar Para vos falar E eu não sei se vocês gostaram Deste tipo de vídeo Se gostam deste tipo de vídeos Assim mais descontraídos de vlogs Mas digam nos comentários Pessoal Digam nos comentários E falem Podem falar à vontade Que eu vou ver se respondo A quase todos os comentários Desta vez neste vídeo Porque eu gostava de saber Se vocês gostariam de ver Alguns vídeos assim Mais Descontraídos de vlogs Porque eu Houve um tempo no meu canal Há muito tempo atrás Que eu trazia muito vlog Fosse de qualquer tema Tipo até de promoções da Steam Eu cheguei a falar Num vlog Eu fazia bastantes vlogs Que era a minha série de mega vlogs Neste momento Essa série acabou por Acabar Simplesmente Eu fazia vlogs A mostrar para onde eu ia Etc Etc Mas esse tipo de vlogs Eu vou acabar por não trazer Porque eu simplesmente Quase não saio de casa Para me dedicar A fazer os vídeos Para vocês Não tenho muito Sítio para onde ir Até porque eu moro em Aveiro E para aqueles que sabem Como é que é a cidade de Aveiro E aqueles que moram em Aveiro Sabem que não há assim muito Sítio para onde ir Para onde sair Ou etc Portanto Não tenho assim muito Sítios para onde ir E acabo por Dedicar-me 100% ao canal E sair só de vez em quando Saio com o Ant Por exemplo Se vocês conhecem o Ant Eu saio várias vezes Com o Ant de noite Etc Para dar uma volta Simplesmente para Para esperecer Para descontrair um pouco E com outro amigo meu Que é venezuelano também E a série Tipo É os únicos momentos Em que eu saio E não tenho muito conteúdo Que eu possa fazer Para um vídeo Mais descontraído De vlog Mas Eu posso vir a trazer Vídeos de vlogs A falar de qualquer coisinha Que vocês quiserem Ou que eu me lembrar De falar Ou alguma coisa Que me lembrar de trazer Ou por exemplo Os boosters Yu-Gi-Oh Eu estou com muita vontade De trazer a Yu-Gi-Oh Para o canal Em relação a boosters Abrir boosters E mostrar-vos E explicar-vos Algumas regras E talvez Fazer algumas coisas Com outro pessoal Que também gosta de Yu-Gi-Oh Como por exemplo O Dark O Remedy Também gosta Sei lá Tipo Acho que era Acho que era bacano E não sei Não sei E se vocês decidem Se vocês querem Que eu traga mais vídeos Assim Vlogs Descontraídos A mostrar qualquer tipo De coisa Que eu me lembrar A falar de qualquer tipo De coisa Que eu me lembrar Não sei Eu vou vos tentar Aqui mostrar No meu armário Vou tirar aqui As minhas cartas Espera aí Eu não sei Se vai dar para ver Espera aí Está aqui As minhas coisas Olha o monopólio Eu me fiz Espera aí Eu tenho aqui As minhas cartas todas Isto tudo pessoal Isto Até aqui em cima São cartas de Yu-Gi-Oh Espera aí Deixa eu tirar São caixas que eu tinha De MP4 E MP3 E não sei o que Que eu simplesmente usava Para colocar Aqui As minhas cartas De Yu-Gi-Oh Pronto Eu tenho cartas em português E tenho cartas em inglês Este é o deck inicial Do Yu-Gi Este é o deck inicial Do Kaiba Claro que são os Reloaded São os novos Depois tenho aqui um Que é o Gates of the Underworld Depois tenho aqui Um monte de cartas Olhem só Isto está cheio de cartas Olhem só Está tudo cheio Tudo cheio Até aqui em baixo E depois temos A caixa maior Que simplesmente Está completamente Cheia Abarrotar Não cabem mais cartas Está cheia Até aqui em baixo É tudo isto cartas Ou seja 4 gigantescos baralhos Estas são as minhas cartas São por volta Eu não sei bem A última vez que eu contei Tinha Acho que eram Umas 1400 Algo assim Por isso é que eu digo Umas 1500 Mesmo para que vão dar E cada vez vou tendo Mais cartas E tenho boosters E tenho etc Ainda para abrir Porque eu simplesmente Não abro E está aqui o meu Álbum do Mundial Da Copa E já está Praticamente Todo atualizado Não sei se vocês Conseguem ver Só me falta Aqui colocar o valor Agora aqui Um Mas três Dois Em penaltis Brasil Passou Eu sinceramente Estava a torcer Como é óbvio Para Portugal Não para o Brasil Mas como o Portugal Já foi eliminado Eu fiquei a torcer Por Colômbia Por Chile E por Brasil Mas como Chile E Brasil Calharam juntos É óbvio Que eu ia torcer Por Brasil Mas pronto Agora no próximo jogo Que provavelmente Esteja a ocorrer Neste exato momento Eu estou a torcer Por Colômbia Eu espero que ele passe Eu espero que a Colômbia passe Eu comprei também Esta coisinha Que são os jogadores Que não tinham sido colocados No Mundial Não tinham sido colocados No álbum da Copa Mas que acabaram Por ir para o Mundial Como por exemplo O Jô Vocês viram-nos jogar O Diego Costa Da Espanha O da Guzman Da Holanda E muitos outros jogadores Estão por aqui Eu vou fazer Este tipo de vídeos Talvez mais para a frente Se vocês quiserem Vou começar a fazer Assim como o terceiro vídeo Do canal Um vídeo assim Mais descontraído De vez em quando Não sempre Mesmo só para falar Ou para dizer Alguma porcaria Que me apeteça Ou mostrar alguma coisa Que me apeteça Tão simples quanto isto O desafio Da cebola crua Com sal Vem aí Pessoal Não se preocupem Ela vem aí Eu simplesmente Deixo um tempinho Para o vídeo Ganhar mais visibilidade O vídeo Onde eu desafiei Para o pessoal Ficar mais na expectativa Sei lá E é basicamente isso Pessoal É basicamente isso Que eu tenho para falar Acho que não Não me esqueci de mais nada Mas eu espero Que vocês tenham gostado Este vídeo Se gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favorita-se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam É sério Pessoal Preciso que vocês comentem Sobre essas coisas todas Se querem Yu-Gi-Oh No canal Que eu trago a Boosters De Yu-Gi-Oh Para o canal Se vocês Carateta é móvel Se vocês querem que eu traga Muitas outras coisas assim Não sei Tipo Querem que eu traga Os Boosters Yu-Gi-Oh Se vocês querem que eu traga Este tipo de vídeos Assim mais descontraídos Para o canal Sem nada de conteúdos doidos Das minhas saídas E etc Pode ser que eu De vez em quando Mostre alguma saída Porque É muito raro Quando eu saio É Eu dedico-me muito ao canal Isso é verdade Pessoal Isso é muita verdade Eu dedico-me muito ao canal E uma vez Até tive uma conversa Com o Ant E o Ant Disse-me Caralgo Sai pá Sai Tu estás sempre colado ao canal Estás sempre a fazer vídeos Sai Manela Sai E pronto Desculpa Mas pronto pessoal Acho que é isso Que eu tenho mesmo para dizer Espero que vocês tenham gostado Então do vídeo E Até a próxima pessoal Digam então nos comentários Sobre tudo isto que eu falei E se vocês querem Etc Até a próxima Freaking bye Bye E-Dub, I don't know any evidence